Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa, Os Gideões, convidando você a estudar a Palavra de Deus conosco. E quando mergulhamos na Palavra de Deus, descobrimos quão grande e quão maravilhoso é o nosso Deus. Podemos conhecê-lo através de seus nomes, nomes maravilhosos, nomes registrados na Bíblia Sagrada, nomes que nos mostram o caráter de Deus. E no programa de hoje, conversaremos sobre este nome maravilhoso, Kedosh Israel, o Santo de Israel. Nosso Deus é Santo, o Santo de Israel. Você está pronto para conhecer este Deus tão santo e tão maravilhoso? Deixe seu coração aberto para ouvir o Espírito Santo. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, a Palavra de Deus nos mostra os nomes do Senhor. Nomes que nos revelam seu caráter, nomes que nos mostram a sua grandeza, nomes que nos mostram quem é Deus em sua essência. E um dos nomes do Senhor, Kedosh Israel, ou o Santo de Israel, nos mostra este atributo tremendo de Deus, a sua santidade. Santo, o que é ser santo? Ser santo é ter uma auréola sobre a cabeça? Ser santo é... o que é ser santo? Esta palavra santo, lá no Novo Testamento, é puro. No Antigo Testamento é separado. Separado. Deus é totalmente puro. Separado de tudo que é trevas, de tudo que é pecaminoso, de tudo que é errado. Deus é absolutamente santo. Deus é absolutamente certo. Deus é absolutamente puro. A palavra de Deus nos diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Nós sabemos que muitas religiões orientais querem dizer que no mal existe um pouquinho de bem. E no bem existe um pouquinho de mal. Mas encontramos na palavra de Deus que em Deus não existe nada mal. Jesus, o Filho de Deus, quando esteve entre nós, Jesus, no meio da sua geração, primeiro ele disse, quem de vós me convence de pecado? Quem podia apontar pecado em Jesus? Não tinha. Não tinha. Aquilo que os fariseus achavam errado em Jesus, ele cura no sábado, no sábado ele faz o bem. Jesus mostrou, vocês não tiram uma ovelha, um boi que está atolado, que está no buraco no dia de sábado? Como eu não vou libertar, não vou salvar, não vou curar ovelhas de Israel? Pessoas que estão há tanto tempo prisioneiras do pecado, da enfermidade, do mal. Quem de vós me convence de pecado? E Jesus disse, aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Nada, nada. Kedosh Israel, o santo de Israel. Nós vamos ver este nome maravilhoso, empregado principalmente pelo profeta Isaías, 29 vezes. 29 vezes ele fala Kedosh Israel. Vamos ver, por exemplo, em Isaías capítulo 1, capítulo 12, versículo 6. Exulta e jubila o habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Exulta e canta, rejubila o habitante de Israel, porque grande é o santo de Israel no meio de ti, o habitante de Sião. Sim, o senhor é grande, o senhor é perfeito, o senhor é santo. Em Deus não há mácula alguma, em Deus não há mal algum. Ele é o santo de Israel. O santo que se revelou ao seu povo. E em todo o tempo ali na lei, no Antigo Testamento, ali através de Moisés, Deus fala ao seu povo, sede santos, porque eu, o senhor vosso Deus, sou santo. Deus determinou para o seu povo um estilo de vida para viverem e para seguirem. Deus estabeleceu o que eles deveriam comer, como eles deveriam vestir, como eles deveriam viver, como eles deveriam tratar os pobres, os órfãos, as viúvas, o estrangeiro. Deus trouxe uma ética tão maravilhosa, ali revelada nos dez mandamentos de um Deus santo. Um Deus que não aceita o adultério, não aceita a cobiça, não aceita o homicídio, não aceita o furto, não aceita a desonra aos pais. Um Deus que é santo. Kedosh Israel. Nos salmos nós vamos encontrar muitas vezes essa expressão, o santo de Israel. Kedosh Israel, um dos nomes de Deus. Por exemplo, no salmo 89, no versículo 18, lemos, Pois ao Senhor pertence o nosso escudo e ao santo de Israel o nosso rei. O santo de Israel, a ele pertence o nosso escudo. Ou seja, o próprio Deus é o nosso escudo. O próprio Deus está ao nosso redor. O próprio Deus nos guarda a santidade de Deus. Não há nenhuma acusação para o nosso Deus. Não há nada que ele faça digno de repreensão, de confronto, ou que seja errado. Ele é absolutamente correto, certo, santo. Ele é o nosso escudo por isso. Ele nos defende, ele nos guarda. Mas ele quer também que nós sejamos santos. Quando Deus vem habitar em nós, a santidade de Deus vem habitar em nós, nós nos tornamos também santos no Senhor. Separados. Separados das coisas do mundo. Separados das coisas erradas. Das coisas da carne. O Senhor nos diz no Novo Testamento que as coisas que eles fazem em oculto até dizer é torpe. Não dá para ver. Não dá para assistir. Não dá para falar. Não dá para estar no meio da sujeira, da podridão, das coisas tão erradas. Por isso, o salmista nos diz no Salmo 101, não porei coisas más diante dos meus olhos. Ou seja, eu não vou assistir, eu não vou acessar aquilo que é mau, aquilo que é ruim, aquilo que é imoral. Porque o nosso Deus é um Deus santo. Vamos ver em Jeremias e no Salmos ainda, o Salmo 78, por exemplo, nos diz, no versículo 41 e o 42. Tornaram a tentar a Deus. Agravaram o santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário. Tentaram a Deus, o santo de Israel. Quando Davi pecou, quando Davi adulterou com Betseba e para cobrir as suas falhas, para cobrir o seu pecado, ele tentou arrumar uma situação legal para se casar com Betseba, que estava grávida. Ele então manda colocar Urias na frente da batalha. Ele manda um recado para Joabe que era para se desfazer de Urias, o Eteu. Além do adultério, agora um homicídio. E tudo isto com uma máscara de legalidade. E então o profeta o confronta. O profeta Natan vem a Davi e diz, Davi, tu és o homem errado. Tu és o homem que tinha muitas ovelhas e foi buscar a ovelhinha do seu amigo, a única. E manda matá-la, prepará-la e você é este homem. Este homem que deve morrer. Este homem que pecou. Este homem que feriu a santidade de Deus. É você, Davi. Davi se arrepende. Davi chora. Davi escreve o Salmo 51 e diz, Senhor, lava-me com o Teu Espírito. Lava-me com essopo. Purifica-me. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi ora, sabendo que ele feriu a santidade de Deus. Quando pecamos, quando erramos, nós ferimos o coração de Deus. Erramos o alvo, preferimos fazer o que é errado do que fazer o que é certo. Quando escolhemos pecar e o pecado é uma escolha, nós estamos dizendo, ó Deus, eu não quero ser santo. Ó Deus, eu não quero estar contigo. Ó Deus, tira os Teus olhos de sobre mim. Mas quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus, quando nós escolhemos estar no centro de Sua vontade, estamos dizendo, Deus, eu Te quero. Eu quero Te servir. Eu quero Te seguir. Eu quero também a Tua santidade em meu viver. Eu também quero ser santo. Sede santos. Kedosh Israel. O santo de Israel. Eu quero ser santo. Eu quero ser separado. Eu quero viver para Ti. Eu quero ser um contigo. Você gostaria de orar e de viver assim? Então eu Te convido a fechar os Seus olhos. Curve a Sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. E ore comigo, dizendo, Senhor, reconheço o meu pecado. Reconheço que tenho vivido longe de Ti e tenho desagradado o Teu coração. Reconheço as minhas falhas e Te peço perdão. Te peço, Senhor, entra na minha vida. Lava-me de toda a iniquidade, de todo o pecado. Dá-me um coração novo, um coração íntegro, um coração santo, que busca somente a Ti e que se alegre em Ti e que se comprasa em Ti. Apaga, Senhor, os meus pecados com o sangue de Jesus. Dá-me certeza de salvação e um coração inteiramente puro para estar pronto para aquele dia glorioso, quando haverá uma grande festa de todos os remidos na presença do Senhor, do Santo de Israel. Eis-me aqui. Eu quero estar contigo e viver para Ti. Amém. Pai, nós oramos pelas pessoas que nos assistem. Ó Deus, e que estão vivendo momentos difíceis, momentos de dor, de luto, de tristeza, de angústia, de ansiedade. Senhor, alcança estes corações com a Tua paz, com o Teu amor, com a Tua santidade, com a Tua alegria, com a Tua doce presença. Alcança-os, ó Deus, alcança cada um e traz na Tua presença a resposta para os seus corações. Abençoamos cada lar, cada pessoa que nos assiste no precioso nome de Jesus, com salvação, vida, libertação, paz, suprimento e resposta do alto. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus. Tome posse das bênçãos do Senhor e que você viva em santidade diante de Kedosh Israel, o Santo de Israel. Te espero em nosso próximo programa, quando aqui estaremos anunciando que em breve Jesus há de voltar. Até lá, se o Senhor nos permitir.